Pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra vocês, de cropped, olha como tá bacana aqui Esses modelinhos, já vi que tem manga longa, tem manga curta também E a gente vai perguntar o preço desse monte de modelo variado Ah não, ela já me falou, desse de baixo R$13,00 amiga Isso São em que tecido? Crepinho No crepinho, tamanho único eles? Isso No tamanho único e tem muita estampa variada pra vocês, tá? Desse amarelinho aqui, por exemplo, você tem quais cores dele, amiga? Essas aqui? Essas aí estampadas aí Pessoal, olha a quantidade de cores que você encontra nesse fornecedor Tem muita estampa variada Tem também liso, ó, tem no verde Tem no verde lima, tem no vermelho, tem no mostarda Tem no preto também, que vende bastante, tá? Tem também assim, ó, de manga longa Dos de manga longa, quanta amiga? R$18,00, pessoal No tecido No tecido crepinho também, tá? E a mesma coisa Três modelos muito bacanas pra vocês E com muita estampa variada, tá? Deixa eu mostrar aqui de pertinho, ó Tem cor lisa, tem no poá Tem estampado Olha a quantidade Tem de oncinha também, tá? Muita cor bacana pra vocês E ela já me informou que tem muitos outros modelos lá no Instagram, tá bom? Então já entra em contato lá Pede mais informações que ela te manda A minha entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 20 peças 20 peças Olha que legal, pessoal 20 pecinhas ela já entrega nos ônibus pra vocês Faz correios? Não Somente ônibus, né? Transportadora Perfeito, pessoal Somente ônibus ou transportadora, tá bom? Mas claro que se você precisar de assessoria A gente passa aqui, compra e envia pra vocês nos correios Sem mínimo, tá bom? Então já entra em contato lá pro WhatsApp Pede mais informações Fala que veio aqui no Conectado Brás E também segue ela lá no Instagram Pra não perder e conhecer todos os modelinhos Que ela tem disponível pra você, tá bom? Mais um contato bacana Aqui na feirinha da madrugada Que o Conectado Brás achou pra vocês Tchau, tchau